O governador Cláudio Castro vai dar continuidade a todo o trabalho que já vem sendo feito com responsabilidade para um desenvolvimento social e econômico melhor para o nosso estado do Rio de Janeiro. Então eu desejo aí ao nosso governador toda a sorte, a todo secretariado que vai estar ao seu lado também nesse novo desafio porque é um novo mandato, é uma nova jornada e a gente deseja aí toda a sorte para o nosso governador e para toda a população fluminense.